Bom dia, boa tarde para quem vê esse vídeo. Nesse momento, encontre-me aqui no Kinaxixe, nas imediações do Linóizinho. Para quem vive em Luanda, conhece essa área que estou aqui a dizer. É só para fazer aqui uma denúncia em relação à má governação do governo em Pelá, que usa mal o dinheiro que é público. Será que está certo? Árvore na estrada, senhor ministro das obras públicas. Isso foi teu projeto. A árvore está na estrada. São três árvores. Se vocês derem conta, a distância do passeio e a árvore, o passeio está ali daquele lado e a árvore está aqui. São três árvores. Uma árvore, duas árvores, a brincar com o dinheiro do povo angolano. Três árvores. Quer dizer, o condutor segue a tiragem do código de estrada, que é essa que é chamada linha descontínua. Como Luanda nunca tem iluminação nas estradas, ele bate na árvore e perde a vida. Em Pelá, se não estão conseguindo nos governar e nos servir da melhor forma, abandona o poder. Deixam para quem quer fazer melhor. Porque o povo já está farto. Obrigada. Obrigado. Abertura